Imaginar, criar e inspirar. Tu está começando com um sonho. Como é algo de bom sonho, tá? O futuro está pertenecendo a esse sonho com o sonho. Toyota Dream Car Art Contest é um concurso de arte mais grande para muitos e uma tremenda maneira para plantar esse meio para o futuro automobilista. Cada boa ideia nasce de um brilho de sonho. E nós na Toyota esperamos que o concurso aqui te ajuda, nutre e criatividade para a seguinte geração de pensador, sonhador e inovador. E nós te invitar muito a Aruba de 15 anos ou menos para participar e entregar na obra original, pintar ou digital, trahar. Abo tamo que participar? Leza a tua informação arriba nos website toyotaruba.com BAN CAMBIAR E FUTURO DE AUTO Nós não podemos apagar o seu desenho criativo e inovativo. Pinta bom sonho e corra o futuro. Let the shadows play, let the shadows play, let the shadows play.